Olá, estamos aqui para mais um Ticas e Turcos da Cozinha. Eu vou mostrar para vocês arroz doce, um pouco diferente do arroz brasileiro, o nosso arroz doce português, eu vou incrementar um pouco de baunilha, vamos colocar uma tijela de arroz aqui na água que já está fervendo, vamos cozinhar o arroz com uma pitada de sal e vamos colocar um pouquinho de leite. Dos 600 ml, vamos deixar cozinhar o arroz, vamos colocar duas casquinhas de limão, vamos deixar cozinhar e em seguida vamos fazer o nosso preparado, o nosso arroz. Temos aqui dois ovos, 100 gramas de açúcar, uma colher de manteiga, 600 ml e um pouquinho de baunilha. Olha só, já temos aqui o nosso arroz cozinhado, ele está cremoso, não é? Agora, vamos juntar os 100 gramas de açúcar, vamos juntar aqui no leite, vamos cozinhar o leite, um pouquinho. Vamos colocar um pouco de essência de baunilha, colocamos uma colher de margarina ou manteiga e agora vamos juntar o nosso arroz depois de termos o leite fervido. Vamos juntar o nosso arroz e em seguida juntamos os nossos dois ovos batidos no final. Olha só, já temos o nosso leite a ferver, vamos colocar o arroz, vamos misturar bem, vamos deixar, eu vou porar um pouquinho, aqui o nosso leite e apagar e juntamos os ovos no final. Olha só, agora no final, com o fogo apagado, vamos colocar o ovo, mexendo sempre, vai ficar amarelinho, cuidado que é para ele não ficar o ovo mexido, mas esteve muito cuidado, se não, já temos aqui o nosso leite de creme, agora é só, colocarmos uma vasilha e servimos. Vamos colocar aqui uma canalzinha. Espero que vocês gostem da minha receita de hoje e até a uma próxima oportunidade. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.